Olá pessoal, voltamos para mais um vídeo, estamos aqui faltando um minuto aqui para virada do servidor e acredito que ninguém tenha me estilingado dessa vez para lá, para depois do vigésimo, certo? Eu me garanti aqui logo nos primeiros dias, terceiro, oitavo, oitavo, aqui eu achei que ia ficar até melhor nesse 25, mas eu estava sem aceleradores e não tinha visto, o que me salvou aqui foi o acelerador de dragão e PVP, eu não tenho paciência de ficar procurando, então faço um ataque e outro, deixo minha defesa lá ativa também, acabou de virar, mas tomo umas estilingadas, pô, ele não vai me mostrar o resultado? Não vai deixar eu olhar? Que sacanagem, eu esperei virar para gravar o vídeo, mas ainda bem que vocês viram ali o resultado, beleza? Ele vai me dar só o prêmio aqui agora no caso, aqui é da arena, aqui ó, 70, eu fiquei ali em quinto, estava em quinto, foi em sexto, certo? Então, peguei os 70 pedaços, vou poder evocar ela, só que aí pessoal, deixa eu resgatar aqui para mostrar para vocês uma coisa que eu não sei se vocês se atentaram, já fez vídeo falando disso, mas deixa eu mostrar para vocês aqui, peraí, vamos chamar ela aqui, eu usei ela no Mistérium e fiquei intrigado, porque a habilidade dela era para ser muito boa com o Merlin, e no Mistérium, sei lá, eu não me convenci, certo? O primeiro ponto é esse. Segundo ponto é o seguinte, eu já tenho 30 pedaços, porque no primeiro governador eu peguei apenas 20, eu fui estilingado para fora do vigésimo. Então, eu já vou ativar aqui uma estrelinha dela, só que aí ela não vai aparecer no mercado, não sei se vocês lembram disso, ela está aqui sentadinha. Ela não vai aparecer aqui nem por gemas, então, vou girar aqui só para vocês verem tudo que eu tenho. Não quer dizer que se eu girasse mais, ela iria aparecer, é fato, pelo que foi dito no patch, ela não aparece nem por gemas aqui, certo? Então, eu não vou utilizar ela, porque ela só aparece aqui. Olha quem está aqui agora, os cinco pérolas. Então, eu precisaria agora estar comprando aqui ofertas diárias todos os dias, juntando o Pérola para pegar ela. Isso aqui não me interessa nada. Eu não vou fazer isso, então eu vou ter que ir upando ela de evento em evento, certo? Se tiver alguma folguinha, alguma coisa, eu posso comprar uma vez ou outra aqui, mas, a princípio, a gente não tem como utilizar agora. Então, vai demorar bastante para a gente upar e vai ser tipo Carlos Magno. Então, eu queria relembrar isso a vocês. Deixa eu mostrar aqui a habilidade dela, porque eu digo que eu tenho tanta fé nela. Pode ser que ela precise ter algum buff, alguma coisa no futuro, mas por que a gente quer tanto usar ela? Concede uma armadura de gelo a todos os alvos por 9 segundos, que aumenta a defesa física em 800% do nível do alvo e dá 35% de chance de aplicar o congelamento no atacante ao receber um ataque normal, que reduz em 8% a velocidade de ataque. Ou seja, ela pega a sua galera, bota uma armadura de gelo por 9 segundos. Essa armadura, além de proteger em 800% do nível de defesa física que ele já tem, ela tem 35% de chance de congelar o cara. Se congelar, vocês estão ligados que o Merlin esbagaça, certo? E além do congelamento ser o combo para o Merlin, esse congelamento também diminui em 8% a velocidade de ataque. Ou seja, protege o seu time, congela o time inimigo, que reduz a velocidade de ataque dele, e ainda pode o Merlin soltar o especial nesse meio tempo e acabar com o time inimigo. Se eu não me engano, a habilidade do Merlin, quando você pega o cara congelado, causa dano mágico, fator de 520% a todos os inimigos. Se o alvo estiver congelado, o dano aumenta 50%, então mais 50% aqui, certo? Então vai ser um espagaço danado. O Merlin, meu Merlin está abufado, eu quase consegui um artefato impressionante aqui para ele. Taxa de crítico, valor de crédito, aumenta em 2,5% o dano mágico causado ao inimigo. Então, para mim, só faltou aqui ter mais um dano mágico, alguma coisa que ficou muito bom. Tem a habilidade que o pessoal está usando, eu não mudei ainda, que é cada crítico vai aumentando a energia. Então, para ele, isso aqui seria sensacional, mas eu ainda não mudei. Certo? Então, o caminho é esse. Só queria dar esse lembrete para vocês sobre a Dido e mostrar o meu resultado. Ainda bem que eu consegui mostrar ali antes de virar o dia, porque eles tiraram simplesmente o evento daqui, né? Então, vocês viram mais ou menos a classificação que você precisa ficar. E, um exemplo, se você quiser abrir mão da questão do PVP, como eu fiz, fiz só o básico, se atentem para isso. Nos primeiros dias, rushem para poder não depender tanto. Claro que vai depender do nível de competitividade do seu servidor. Pode ser que quanto mais disputado isso seja, é mais complicado para você conseguir. Mas a dica é essa. Eu acho que as missões iniciais ali, se você guardar recursos, fica muito mais fácil até para ir PVP. Certo? Então, é isso. Digo aí se vocês já pegaram a Dido, se já conseguiram o Upar, como é que vocês estão aí nesse caminho. Joga aí nos comentários para a gente saber. Beleza? Até a próxima. Fui!